Em uma entrevista coletiva, representantes da Igreja reforçaram que o Papa polonês não ignorou as alegações envolvendo pedofilia contra o mexicano Marcial Maciel da Congregação Ultraconservadora Legionários de Cristo porque não ficou ciente do escândalo. Houve uma investigação, os documentos disponíveis foram cuidadosamente analisados e a resposta foi clara, não existe qualquer indício da ligação de João Paulo II com essa história. Apesar da seriedade do tema, o Vaticano está em clima de celebração há poucos dias de um momento histórico. João Paulo II vai ser canonizado no próximo domingo, assim como João XXIII. Com seu comportamento, ele surpreendeu e comoveu o mundo inteiro, através de gestos fraternais como um Papa extraordinário. A canonização simultânea dos dois pontífices talvez entrepará a história como o dia dos quatro papas, já que o Papa Emérito Bento XVI, que renunciou ao trono de Pedro no ano passado, pode comparecer à cerimônia presidida pelo Papa Francisco.